Salve, salve rapaziada, aqui é o Vinícius Rodrigues Tô conhecendo mais ou não, peguei no meu canal de Pés Mobile, olá Acabei de fazer um jogaço com o Galo de Saia, vocês vão ver o timaço de fora que eles tinham Pó de bola não foi uma diferença, foi só 500, 1,45, 1,55 Dei 11 chutes, 9 no gol, eu podia ter feito mais gol, podia ter feito 7, 8 gols, mas eu não Eu segurei um pouco, foi, senão não vai dar pra mostrar todos aqui Eu meti um gol de calcanhar, de letra com a Balmeyang Já meti gol de letra, de calcanhar nesse jogo, meti um goaço com o Stankovic Ano passado eu meti um gol de bike com o Messi e com o Mbappé Vamos ver os melhores momentos aqui dessa porra Traz um monte de gols de pés, hein Daqui a pouco começa a trazer de calça do último Bayern Primeiro foi o da Balmeyang, ó Passa no contra do velho do zagueiro, ele soltou a bomba, sal cara a cara Eu acho que ele deu um drible de corpo no zagueirão Comemorou dando aquela pirueta dele Vamos lá, bora ver Mano não deu o drible não, a bola só passou mesmo O zagueirão passou por ela e a bola passou Segundo foi o da Balmeyang Nossa, no contrapé do goleiro rasqueiro no cantinho O goleiro não pega essa bola, mas nem que Nem por um milagre Os dois primeiros gols não deu pro goleiro No terceiro foi mais difícil, hein No ângulo do Balmeyang que queima-roupa Dentro da pequena área, cara, eu fiz o gol Trocando o passo, consegui fazer o gol dentro da pequena área do time Dá só uma olhada nisso Olha lá Dentro da pequena área, cara Da linha da pequena área Isso é louco Humilhante Que lá foi o terceiro, ali foi o quarto, ó Ah, eu mostro a parte do Thiago De letra Ao Balmeyang, o negão do aço, não O Balmeyang é um monstro, cara Esse foi o quarto a um Esse foi o quarto a dois O cara driblou três, esse asmo Soltou a mão Ah, não mostrou o gol deles, ó Um golaço do guilete de cabeça Cantei Esse foi o quarto a dois Não mostrou o golaço do guilete, cara Um, dois Eles empatou Tava ganhando de um a zero Aí o guilete empatou O cruzamento descantei do De Bruyne O guilete cabeçou na gaveta O goleiro pulou, não alcançou Não achou nada O goleiro pulou, não alcançou Não achou nada O Alves, meu goleirão A bola ainda pegou na cabeça do zagueiro Que tava no canto do gol Mas não achou nada Ainda pegou na cabeça do zagueiro e entrou Um boal na gaveta Olha, eu fiz o U Aí o pato não vai mostrar Ainda foi o dois a um Ih, já é um menino, galera Vocês viram o destaque Apareceu Fabinho, Messi, Paê Lewandowski Olha lá as lendas Eu tenho o Black É um Bapê Não tenho o Cruyff Não, eu acho não o Gullet Tirei esse Cruyff Olha esse Gullet Estava Tinha um treinador que estava dando 50 moedas de ouro por dia Acho que acabou Acabou Consegui o ouro, cara Vou tratar aquela esfera Não tem preparador, não tem nada Não tô jogando essa porra Falou, galera Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Tamo junto Vou acabar com a Gameplay por aqui Gameplay Vou trazer mais Gameplay de Koffer do último bairro Talvez difícil Eu parei de jogar FIFA Tchau